E se você acha que não tem tempo, é por isso mesmo que você precisa fazer scrap, porque você tá aí nessa correria e só vai fazendo a bola de neve, o ciclo vicioso, e passa o dia inteiro na correria, ou do trabalho, ou de casa, e aí ó, vai. Aí acaba o dia, você tá cansada, aí você não fez nada pra você, aí você fica estressada, e aí você tem que achar uma válvula de escape, senão vai passando, vai passando, vai passando, e você continua só naquele ciclo vicioso, e quando você vê já passou 3, já passou 4, já passou 5 anos, e o que você fez pra você, né? É importante isso, eu demorei muito tempo pra aprender isso, viu gente? Tem um exercício que a gente pode fazer, a gente faz o diário alimentar do paciente, quando vem uma criança que tá com muita cárie, a gente faz o diário alimentar, e aí a mãe, a criança tem que escrever tudo o que comeu no dia, assim, chupou uma bala, 8 horas da manhã, chupou uma bala, 9 horas comeu uma bolacha, pra gente descobrir, né, o que que tá causando a cárie, e a gente pode fazer esse mesmo exercício com as nossas tarefas do dia, tá? Isso é uma ferramenta, tá? De coaching, que já aplicaram em mim, e foi bem legal fazer, então indico pra vocês, e aí você escreve, de tal hora até tal hora, o que que eu fiz? Você vai achar aonde o seu tempo tá indo pro ralo.